Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Se você quer aprender a ter resultados como esse, eu vou te ensinar a criar uma loja online e eu vou te ensinar a criar uma loja online. O que vocês querem ver? Sank! Querem mesmo? Tem certeza. Querem? Presta a faca. Wow! 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 Roda cultural, batalha do doido. O que vocês querem ver? Sank! Wow! É isso. Homem tocha, ou dá pra caridade? Vai, 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 vai. Falou que é homem tocha, tranquilo, meu mano. Só que Malaguê tá rimando, agora vai cumprindo minha trajetória. Eu sou Mister Fantástico, homem de borracha. E essa mesma borracha que apaga sua história. Cusão, cê sabe que eu posso até perder o álbum. Mas sim, meu mano, sabe que agora eu já defrago. Engraçado que ele falou que o homem gosta de chagzade Cê só citou personagem que tem o fogo no rabo Cusão, cê sabe, irmão, o Malagueta agora tá fazendo verso que é imprevisível Pois eu acho que tu que é o homem elástico Não come ninguém tá pegando mulher invisível Aí, difícil de fazer, eu sou divisível, por isso eu divido Você falou em outra constelação, mas eu confesso Pode chamar o Malagueta de Steven Universo Sabe por quê? Aqui cê perdeu Porque em todo o universo que eu estive, esse cuzão correu Aí, cê sabe, cê nunca me ganha Pode virar base que esse cara aqui apanha Mano, sabe, eu tô te batendo, pois o meu vó é insano Eu te amassando nessa track Cabelo de gol, pé de cabelo, igual pé de moleque Quadrado, o Denizão Feião, feião Aí, nem dá bolar pra sua cara, é verdadeira, mano Sabe que cê sente a brisa Olhando pra sua camisa, tem uma caveira Então hoje eu te deixo como a sua caveira da sua camisa Aí, estranho, mas tá ligado, mano? O que eu te ganho vai fazendo é com criatividade Eu tenho capacidade, meu mano, esse é um bate Cê sabe, Malagueta, a que faz nesse debate Tá de capacete? Tranquilo é sem caô MC ou sacolão, tu veio com gol e flor Aí, não dá pra rimar É, mas se meu mano sabe, pode faltar o ar Aí, sabe que você aqui acorda Sufoca, a vida sufoca, eu sou forca e te foco na própria corda Pegou? Aí, mano, esse é em caô Malagueta matando só na mão E você vai tomar um tapa Esse seu cordão só não é mais feio que o seu cordão de caráter Direito aqui na espécie de se rapinar 45 segundos Certo Quero todo mundo gritando Todo mundo, todo mundo Roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue! Você falou até de mulher invisível Por isso que eu te mato Agora que diria, meu mano invisível Deve ser o seu talento cheio Chega na batalha e manda perder as dinha Vou mandando a rima agora só pra te castar Mano, eu vou mandando agora que você é moriundo Tá falando de horror nesse momento, meu mano Tô tipo Galactos que eu sou devorador de mundo Olha só, mano, eu tô pensando agora Por isso que eu te mato agora e não tem medo Mano, eu vou mandando posso até falar de tanto Nessa batalha eu te mato no estalar de dedo Mano, eu vou mandando que eu te engaje no momento Falou de outro universo, só que não é joia, mano Olha só sua realidade agora Tá tendo um tempo, tempo dessa rima que eu tô mandando Eu vou mandando nessa improvisada só pra te gastar Ô, ó, cê é tipo Capitão América Não é tipo Homem de Velho Só que não vai me ganhar Pode até tentar que eu tô matando esse cara, mano Falou demais, só que sua rima é rara Rapaziadinha, fala você, TK Tá aqui a volta do terceiro round, certo, rapaziada? Barulho que nessa batalha me frio Arremi o cristal de uma lagueta Barulho, Ragnar Aguinar Malagueto Vai pra você Terceiro round, rapaziada, naquele speak Quem terminou começa Certão? Vem que vem Até ele, porra! Gol, 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 roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! É uma derrota cultural, porra Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! É uma camisa de doga, de bandido Por isso que eu te mato, mano, aqui no momento Aqui nessa batalha, você é muito fraco Nessa batalha, mano, acho velho Você rouba o conhecimento Yeah, yeah Yeah, yeah Aí, cê falou que é o Galactus Brown Só que na rima aqui, você não tem flow Cê sabe que eu tô te matando no improvisado Te matando na onda do tsunami, surfista prateado Yo, 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 yo Eu provo, vo, vovando Mano, que eu te mato Você é a mãe escrando, surfista prateado Quando improvisado, meu mano Esse cara só surfa o hype dos outros Não surfo no hype dos outros Cê tá vendo, meu mano, então pode pá Ah, não consegue fazer o flow Igual, tá travando, tentando me copiar Aí Calma, que é dois versos Por isso que eu confesso Ah, que você se fudeu Ah, eu não surfo no hype dos outros Você que vem pra batalha surfando, meu Eu não surfo, não sei o que você não tem Por isso, meu mano, que eu vou rimando, vou além Bagulho é muito sério, que é rima, que é rara Não surfo no seu hype, eu reto a prancha desse cara Vamos ganhar a prancha, cuzão Só que foi na favela aí, perdeu ou não? Cê sabe, a rima é um atropelo Na verdade, malagueita é maicão Roubando o seu camelo É Eu não surfo no cabelo Mas eu vou mandando Só que você é hater Vou gastando agora Cê não bate de frente Porque tô muito rico Eu compro outro, meu mano Que eu tô um cheio Ah, compra outro Seu baba-ovo Desce na favela, playboy Nós vai roubar de novo Ah, ah, ah Ele tá comprando o cabelo Esse é um atropelo Mesmo assim, mano Aqui, eu sou um esperto Por isso que eu sou tipo um sacto Não sou tipo um camelo Eu tenho água armazenada até dentro do deserto Barulho pra batalha Ooooooo Tem isso? A batalha desce? Cê vai fazer isso, rapaziada? Barulho pra batalha Ooooooo Seu receio é fim, o voto vai pra quem? Malagueta 1 a 0 Barulho que no terceiro round Preferiu a rima pro histórico do Malagueta Ooooooo Barulho,chutziness A regra Pra confirmar Aguinar Barulho Barulho Parulho Promazo Boa!